Boletos vencidos acima de R$ 800 já podem ser pagos em qualquer agência bancária. Essa é só uma das mudanças nas operações financeiras que facilitam a vida dos consumidores que estão chegando por aí, além de outras das quais a gente vai falar a partir de agora. No nosso quadro de educação financeira desta quarta, eu recebo o especialista em finanças, Daniel Calonge. Bom dia, boa tarde Daniel. Boa tarde Romina. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal Minas. Pois é, a gente sabe que essa é uma medida progressiva, não é isso? Pois já estavam liberados alguns boletos de valor maior e isso vem de encontro tanto ao avanço tecnológico como a facilitar a vida do consumidor e do contribuinte, não é mesmo? Exatamente, isso fica cada dia mais importante porque a gente tem vários bancos agora, vários bancos emitindo os boletos e bancos que às vezes têm pouquíssimas agências. Então era muito complexo ter que ficar indo nessas agências para conseguir pagar um boleto vencido. E agora eu acho que isso vem só a facilitar e daqui a pouco vai diminuir, vai ser menos do que R$ 800. Os bancos estão aprendendo que vai ser um ambiente com vários bancos e não só com quatro ou cinco voltinhos, eles vão ter que lançar a mão desses mecanismos. Sim, e isso facilita, ou seja, é um ganho de tempo e tempo é dinheiro, hoje em dia a gente sabe disso. E essas outras mudanças que estão acontecendo, por exemplo, o uso do cartão de crédito, já é uma prática corriqueira em todo o país, em todo o mundo, e o estímulo para as pessoas pagarem com desconto, a liberação que o governo federal fez de poder usar valores diferentes para cartão de débito, para cartão de crédito, para compras à vista, para compras à praça, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que o consumidor pode ter um benefício com isso, usar a seu favor. É um grande desejo do governo para diminuir, do Banco Central principalmente, para diminuir o custo do débito, porque o débito é quase o dinheiro digital. Então, você paga lá, o lojista já recebe na hora, o dinheiro já está circulando na economia, enquanto o crédito vai demorar de 30 a 45 dias para o lojista receber. E aí com isso, com esse estímulo, já tem muita loja dando desconto não só para o dinheiro, mas dando desconto para o débito também. Então, às vezes você tem 5, 10% de desconto para pagar no débito ou no dinheiro. Quanto menos dinheiro a gente ficar movimentando, menor risco a gente tem, né? Vai no banco, ficar tirando dinheiro, andar com dinheiro é perigoso. O cartão de débito, ele traz essa facilidade e você tem as mesmas vantagens agora na maioria das lojas para ter esse desconto. Muito bem. E agora falando, né, assim, nunca é tarde para falar, é sempre bom a gente colocar, como é que as pessoas podem se organizar para não ficar também refém dessa facilidade? Porque você tem aí o crédito, você tem o débito, você tem que fazer a conta, você tem que olhar os juros. Vamos falar um pouquinho disso. Eu acho que independente da forma de pagamento, um dia você vai ter que pagar. Se for no dinheiro, você já resgatou aquele dinheiro, já sacou aquele dinheiro há um tempo. Se for no débito, vai ser naquele momento. Se for no crédito, vai ser daqui a 30 dias. Então, é parar de pensar quando você vai pagar e se faz sentido comprar ou não comprar. Porque se fizer sentido, compra da melhor maneira. Então, se não tiver desconto, paga no crédito, você vai pagar só daqui a 30 dias. Mas sempre se controle muito bem e saiba o limite do seu orçamento. Pois é, porque, na verdade, essa é a conta que deve ser feita. Se você vai comprometer aí parte do seu orçamento por 5, 8 meses, até um ano, você tem que saber que você tem menos dinheiro durante esse período, né? E não vai ser só o cartão de crédito que vai. Às vezes a pessoa tem a prestação de um carro, a prestação de uma casa e tem uma parte muito grande da renda comprometida. Que aí é o grande problema quando alguma coisa não anda muito bem, ela acaba caindo no rotativo do cartão de crédito, no cheque especial, que aí vira uma bola de neve. Então, vamos falar um pouquinho do rotativo do cartão de crédito. Essa medida também está em vias de acontecer, não é isso? Exato. Explica um pouquinho aí para o nosso telespectador como é que funciona. Porque o rotativo, a gente já sabe que ele é impagável. Exato. E aí, quais são as formas de proteção das pessoas para não cair nessa armadilha? Hoje, no Brasil, o rotativo tem uma taxa de juros média de 14% ao ano, ao mês. Então, se você deve mil reais, no mês seguinte você vai dever mil cento e quarenta e isso vai virando uma bola de neve, assim sucessivamente. Então, o que o governo está querendo fazer? Não pagou o cartão de crédito, você não entra no rotativo do cartão, você tem que entrar numa outra linha. Mas essa linha o banco está decidindo, por exemplo, um dia eu atrasei um dia o cartão de crédito, tentou uma linha de 8%. Então, é melhor do que o rotativo, mas é muito cara também. Ainda é cara. Então, o ideal mesmo é sempre lembrar, é sempre prestar atenção, é nunca esquecer de pagar. Porque um dia que você já deixou de pagar, você já vai entrar numa linha de crédito. Você já está pagando juros. Já está pagando juros. Bom, eu recebi o Daniel Calojo, muito obrigada pela sua participação.